Bom, encontrei mais uma vez, graças a Deus, o Paulo Amorim, um prazer. A gente sempre tem ele, essa figuraça, altamente simpática. Olha aqui, olha aqui, você vê que a vantagem de tomar café sobre a cerveja é essa. Você toma café, você fica aceso, ativo. Olha lá, olha aquele ali. O Paulo tá admirado porque ele já viu pessoas aqui com duas cervejas que você fez na minha boca. O que é que são? Que tipo de gente é esse? É uma menina mistura. Eu vou dizer, na verdade, hoje em dia tem menos inglês na capital em si, porque é uma mistura. Com a abertura da Europa, o que tem acontecido é que muitos países, vários países... Tem um ali que eu não acredito, porque ele precisa de duas cervejas pra que ele tá não tomando cerveja. Ah, mas acho que é por causa da fila, Paulo. É... Eu, às vezes, de vez em quando eu faço isso daí também, mas só às vezes. Desculpa, mano. Eu acho que você não é um favorzinho. É um favorzinho. É um favorzinho. É... É que minha mãe é super fã. Eu também sou. Você quer tirar uma foto comigo? Não, eu queria que você mandasse pra câmera um beijo pra Dona Celie. Dona Celie. Dona Celie. O Valdir. Dona Celie, um beijo de Londres. O Valdir. Tchau, Valdir. Um beijo pro Valdir. O Valdir não, um abração, um abração ao Valdir. É, pro Rudy, meu irmão. Rudy, um abraço. E pra Danila, minha irmã. Tchau, Danila. Tchau. Toma juízo. Juízo. Agora, se não tomar... Desse jeito, até eu. Um abraço, Paulo. Prazer. Esse é o Paulo Henrique Amorim. Vou mandar pra Vé isso aí. Um tremendo figuraço. O cara é extremamente... Era pra acabar a filmagem. Minha guia escabou. Foi, claro. Ele ficou extremamente curioso com a... Com essa festa aqui, com o povo. Como o povo bebe cerveja em Londres. Mas é isso mesmo, né? E é porque ainda não chegou o friozão. Quando chegar... É o vestido. Esse aqui é o Gustavo. Trabalha lá no restaurante. Também pretende fazer a universidade aqui pra animação. O projeto dele é trabalhar com animação e desenhos animais. Boa sorte. Com fé em Deus, você vai conseguir, irmão. Beijão pro Brasil. Beijão pra todo mundo. Mais um furo jornalístico. Beijão. Pegaram o cara no flagrante, velho. Puxa vida, que massa. Corta aí, tá bom? Corta aí, tá bom? Corta aí. Vou cortar também na edição, já. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Tchau. 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 Tchau.